Com a galera do desbloqueio de hoje, eu vou mostrar como remover a conta Google do Samsung Galaxy A03s Método 2022 e 2023 Por que galera? Porque é o seguinte, esse aparelho já tem o Android 12 Inclusive caso o seu esteja, tem o link na descrição aí, tá? Apesar de que esse método aqui também serve para o Android 12 E por que eu estou trazendo esse método aqui diferente? Porque em algumas versões aí de A03s, esse aqui é o SM-A037M Dependendo do perto de segurança, o atual método do Android 12 não vai funcionar E aí você vai ter que fazer esse método Esse método aqui é sem usar computador, tá? Sem PC Porém nós precisamos de um Samsung Galaxy aí, beleza? Pode ser o seu, Samsung Galaxy, pega do vizinho, parente, algum aí Só para a gente poder baixar dois aplicativos e criar um Samsung Account e fazer um backup nela, beleza? Já vou mostrar para vocês Esse aqui é o Galaxy A03s, SM-A037M Ó, vou mostrar para vocês se está bloqueado Android 11, beleza? Tem vídeo aí na descrição do Android 12 Caso o seu esteja no Android 11 e que você queira fazer pelo PC Também tem um vídeo na descrição aí Vou deixar o método aí pelo PC, beleza? Galera, vamos dar início ao desbloqueio então Ó, o A03s está bloqueado aqui Eu vou deixar ele aqui no cantinho Por quê? Para esse método aqui nós precisamos de um outro Samsung Galaxy Porque a gente tem que baixar dois apps e criar um Samsung Account Se você não tem um Samsung Account Bem simples, a gente vai criar aqui pela Galaxy Store Beleza? Super de boa Ou no site aí da Galaxy Store Agora, se você já usa uma Samsung Account Já tem um Galaxy aí Eu sugiro assim, você formatar ele E tipo assim, fazer uma Samsung Account virgem Para ficar mais rápido depois Porque a gente tem que fazer um backup de dois aplicativos só Então se você usa o seu aparelho aí E você deve ter no mínimo uns 15 GB Na hora de fazer o desbloqueio aqui pode ser que demore um pouquinho Dá certo também Mas assiste até o final E na hora de fazer o backup dos aplicativos Caso você queira usar a sua Samsung Account Tem um macete ali Tá um pouquinho mais enjoado, mas dá certo também Beleza? Show? Bom Então, damos início ao desbloqueio aqui No seu Samsung Galaxy aí, né? O que está desbloqueado, né? Do seu vizinho, parente, qualquer um A gente vai abrir o Chrome Ou qualquer navegador aí, tá? Não faz diferença E vamos digitar aí, ó BeringTec Que a gente vai baixar dois apps aí no nosso blog Vai ser o primeiro aqui, ó BeringTec.blogspot.com O ícone laranja aqui, ó A gente clica Vamos em Leia mais Cá no final da página, ó São esses dois apps aqui, ó PackDisable e Bar Settings Vamos baixar aqui na ordem PackDisable Eu botei um link do Mega aí, tá, galera? Que é o que menos cai, então É, às vezes ele demora um pouquinho Mas é o que menos cai Então é só aguardar um pouquinho Clicar para fazer o download Aí a gente tem que esperar carregar a barrinha mesmo, tá? E clicar em salvar arquivo E aqui, ó Fazer download mesmo assim Pronto, fez ele A gente volta uma vez E vamos agora fazer o download do Bar Settings A gente clica aqui Mesmo esquema Fazer download Esperou carregar a barrinha E clicar em salvar arquivo Fazer download mesmo assim Show? A gente clica aqui agora em três pontinhos Ou se o senhor tiver com essa barra aí Para pedir a atualização, né? Clica aí Vamos clicar aqui, ó E tá aí Os dois aplicativos aí Feito download A gente vai instalar eles, beleza? Vamos começar aqui, ó Pro Bar Settings APK, a gente clica aqui Vai estar as configurações do navegador bloqueado Provavelmente E vai abrir isso aqui de cara Nós clicamos em configurações E clicamos aqui Para ativar, ó No Chrome Ou se o senhor for um pouco mais antigo Vai estar ativar fontes desconhecidas Beleza? Aí vocês marcam a opção lá Ativar fontes desconhecidas Show? E clicar em instalar Lembrando que Serve qualquer Galaxy Serve qualquer Galaxy Porém tem que estar no mínimo No Android 10, tá? Então o seu Galaxy aí Que você está efetuando Esse backup dos apps Tem que estar no mínimo No Android 10, beleza? Se estiver no Android 9 Exemplo, um J5 Pro Um J5 Prime devido Que está no Android 6, na verdade Não vai funcionar, tá? Então tem que ser no mínimo O Android 10 para cima Show? Bom O aplicativo instalou aí Só que ele está concluído Não precisa de abrir ele, tá? A gente volta agora E vamos instalar o segundo Pack Disable Dá um instalar Aqui agora ele não vai pedir As configurações ali Porque a gente já ativou, né? Só dá um concluído, beleza? Agora a gente volta tudo aqui, ó E só mostrar para vocês os apps, ó Notification Bar Esse app aqui E o Pack Disable Show Baixados e instalados Repara que o meu Ó Meu aparelho, ó Eu deixei sem aplicativo nenhum Para ficar um backup Sabe? Mais rápido aqui Bom Feito isso aí, galera Baixado e instalados os aplicativos Não preciso de abrir, tá? É bem de boa É... Agora só Nós vamos aqui em configurações Configuração do dispositivo Ó, repara que eu não coloquei A Samsung Account ainda, tá? A gente vai enxergar aí A gente tem que colocar A Samsung Account Vamos descer até aqui, ó Contas e Backup E vamos aqui, ó Fazer Backup dos Dados Eu vou clicar em Fazer Backup dos Dados E aí ele vai pedir Uma Samsung Account Se você já tem uma, né? Beleza Segue o baile Ou se você não tem Você pode Você pode vincular com a sua conta Google, beleza? E criar uma partida aqui Ou criar alguma outra aí, tá? Que vocês que sabem Preferência de vocês aí Ó, eu vou colocar a minha Eu já tenho Dá um próximo aí Eu avançar Vai pedir a senha aqui Deixa eu colocar aqui rapidão Ó, concordo com todos, tá? Ó, se a gente estiver fazendo O cadastramento aí da sua conta E aqui, galera É o seguinte O meu tá pedindo Uma validação aqui Dos etapas É... Bem provável que o de vocês Vai pedir isso também, tá? Então vocês podem adicionar O seu número aí De boa Porque ele tem que chegar Esse SMS de confirmação É... No meu caso Eu vou clicar aqui Não receber o código de validação Usar outro número Aí eu vou clicar aqui Pra chegar esse SMS aqui Pra eu poder ver o código E confirmar aqui O login Ó, o código já chegou ali Ó, já tinha colocado sozinho Acho que é isso Acho que é isso mesmo, ó É só clicar em verificar Aqui pode clicar em cancelar, tá? Que é um jeito mais rápido Pode clicar em cancelar Não faz diferença Bom Pronto Tá aqui Ele vai ficar dessa forma Que fez o login A gente volta aqui de novo E clicamos novamente Em fazer backup dos dados Após ter criado a Samsung Account Ou ter logado a sua Samsung Account Beleza? Fazer backup dos dados Ó, bem provável Que se você nunca fez Ele peça atualização aqui De Samsung Cloud Então tem que clicar em atualizar Aqui a gente clica em atualizar, hein? Preste atenção que No final do Do vídeo aí Vocês vão ver o O macetinho Que não pode clicar em atualizar No A03S Pro desbloqueio Beleza? Pronto Samsung Cloud atualizado E agora Novamente Nós voltamos aqui Em contos e backup E vamos, ó Fazer backup dos dados A gente clica Agora sim Ele vai carregar Da forma que a gente quer Podemos desativar Isso tudo aqui, ó A gente desativa tudo E vamos deixar Apenas aplicativos Beleza? E aí Clicamos em Fazer backup já Ó, o meu galera Igual eu tipo Falei Só tem dois apps Que eu baixei ali, né? Que é só os apps Que a gente vai usar Para o desbloqueio, ó Rapidinho fazer o backup E ele vai ficar dessa forma Ulti backup A data e a hora Então a gente clica em Ok Se o seu É o seu Galaxy pessoal E você está usando ele Com todos os seus apps Isso aqui vai demorar um pouquinho, tá? Pode demorar uns 40 minutos Fica tranquilo Vai dar para fazer o desbloqueio Do Galaxy A03s também Porém Presta atenção Que vai ter uma sete aí Que vai ser um pouquinho Mais enjoado para você Que está usando a sua Samsung Aconte aí Com todos os seus apps Beleza? Galera, então feito isso Baixado o pack disable E o bar sets Do nosso Galaxy aí Podemos já botar Para esse canteio E continuar o desbloqueio No Samsung Galaxy A03s Ou seu respectivo modelo aí Esse aqui é o A037M Bom Bloqueado aí, galera O que nós vamos fazer? Botou volume mais E botão power A gente clica aqui Dá um clique Os dois juntos Vai aparecer essa opção aqui Essa janela aqui A gente clica aqui em usar Mais uma vez Botão volume mais E power Dois juntos Demora um pouquinho mesmo Vai ficar falando aí O talkback doidão Nós vamos fazer um L Eita doideira Nós vamos fazer um L ao contrário Dessa forma Aqui ele vai pedir a permissão Do microfone Já está pré-selecionado aqui A gente dá dois cliques Para confirmar Dois cliques Um, dois Show Agora nós vamos clicar aqui Uma vez Vou usar o comando de voz Vai selecionar a opção E a gente vai Dois cliques Para confirmar Veja eu fazendo aqui primeiro E depois Volte fazendo Na praia de você Por quê? Assim que a gente ativar O microfone aqui A gente vai ter que dizer Assistente Nós esperamos Abrir uma janelinha O balãozinho Do Google Assistente E aí dizemos YouTube Veja eu fazendo E depois faço aí Beleza? Ó Selecionei Usar comando de voz Agora eu vou dar dois cliques Para confirmar Assistente YouTube Beleza? Então nós vamos dizer Assistente A gente aguarda O balãozinho Do Google aqui E vamos dizer YouTube Show Não tem erro Agora a gente vai desativar O TalkBack Mesma coisa Volume Mais E Power Clicou Parou falar só Show Vamos aqui agora Onde seria a nossa foto Aqui do login Da nossa conta Clicamos ali Vamos em Configurações Vamos em Sobre Termo de serviço do YouTube Ele vai Direcionar para o Chrome A gente clica em Aceitar E Continuar Clica em Não Com certeza clica em Não aqui Beleza? E ele vai abrir o Chrome Aqui galera Na barra de pesquisa aqui Em URL Vamos digitar de novo aí BeringTec Só que dessa vez O no A03S Para o desbloqueio Mesma coisa O primeiro Blog aí tá BeringTec.blogspot.com Laranjinha Vamos em Leia Mais E aqui A gente simplesmente Vai clicar em OS Launcher Tá vendo? Galax Story Vou clicar aqui OS Launcher Galax Story Vai nos redirecionar Para Galax Stories Vou concordar aqui Dou um Continuar E aqui vai pedir A nossa Samsung Account Lembrando que Tem que ser a mesma Que a gente utilizou No aparelho de backup Beleza? Tem que ser a mesma Que a gente utilizou No aparelho de backup Vamos clicar em Instalar Aí é a mesma coisa Tá galera? Vamos digitar aqui BeringTec FRP Arroba Gmail .com Dá um próximo Tem que botar O .com Né fi? .com Dá um próximo Avançar Vai pedir a senha Eu coloco a senha aqui Rapidão A gente dá um ok Ou entrar Tanto faz A gente vai clicar aqui Todos E concordar Galera O meu aqui foi direto Porque antes de eu gravar o vídeo Eu já havia cadastrado A minha Samsung Account Para fazer o desbloqueio Desse aparelho E deixar ele aqui Atualizado no 3 de 11 Show? O de vocês Bem provável Vai pedir a validação Em duas etapas É aquele esquema Que eu fiz No começo do vídeo Com o meu Galaxy de backup Vocês vão baixar ali Descer Colocar não recebi código E pedir para chegar Para o SMS Show? Chegou o código No SMS De vocês Vocês adicionam o código Aqui E ele vai começar A baixar Já o aplicativo Não tem erro Show? Ó O aplicativo Instalado A gente vai Abrir ele Lembrando que Até a data de hoje Galera A OS 3 Ela está gratuita Se no dia Que você estiver vendo O vídeo Você clicou no link E está pedindo Está cobrando Algum valor É só você pesquisar Qualquer outra OS Loud É 14 Ou qualquer outra Loud E teme Beleza? Pesquise por Loud E teme que ser Alguma só Simplesmente que abra A Loud E teme de qualquer Aparelho Beleza? Seja Xiaomi Seja da Samsung Mesmo Ou qualquer outra Que emule Algum outro aparelho Show? Só a gente Rolar tudo aí E dar o start Beleza Aqui pode clicar em Cancelar Tá? Ó E fica dessa forma aqui Imita o iPhone Então galera Nós vamos aqui agora Em Config Essa engrenagem aqui Beleza? Esquece aqui Não aperta isso aqui não Pelo amor de Deus Senão tem que começar O vídeo tudo de novo Vamos clicar aqui Config Que é a engrenagem Já que está emulando O iPhone Nós vamos descer aqui Até em Acessibilidade Vamos aqui Interação E habilidade manual Vamos Menu Assistente A gente ativa Vamos aqui Selecionar itens Do menu auxiliar E aqui Tá vendo aqui A gente vai tirar Todas as opções Aqui ó A gente dá esse Esse tracinho aí Vermelho A gente tira todas E deixa só essa última aqui Configurações do menu Beleza? Que vai ficar Essas três Três pontinhos aqui Agora a gente volta E ficou esses três pontinhos Aqui flutuante Beleza? A gente deixa só a última opção Agora a gente volta Até aqui Contas e backup Vamos clicar aqui Em contas e backup E aqui galera Prestem bastante atenção Veja o fazendo aqui primeiro E depois faça Para ele de vocês Por quê? Lá nós fizemos o backup Aqui nós vamos restaurar o backup Porém A gente vai fazer um bug Aqui no aparelho Porque se a gente clicar Só em restaurar o backup Ele pede para atualizar O seu song cloud Igual aconteceu no backup Só que a gente não pode atualizar Se a gente clicar e atualizar Vai dar uma merda E a gente vai ter que voltar Tudo de novo Beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente clica aqui Bem rapidamente Uma vez em restaurar dados E fica clicando aqui Nas três pontinhos aqui Vou fazer vocês Veja e depois faça o de vocês Clica uma vez E fica clicando rapidamente aqui Pronto Agora a gente volta Com muito cuidado Uma vez só Show O meu foi de primeira Se o seu aparecer aqui Atualizar Samsung cloud Você volta Quer dizer que não deu certo E tenta Restaurar dados uma vez E clicar várias vezes Nos três pontinhos E aí com muito cuidado Volta apenas uma vez Pronto O meu está indo aqui Sem muitos problemas Se o seu estiver aparecendo Várias contas Que igual eu fiz no meu aqui Ou se você fez com a sua conta Principal aí Que está todos os seus apps Vocês continuam com o mesmo bug Clica aí Clica nele E clica várias vezes aí Nos três pontinhos Vou clicar aqui em A52 E várias vezes Três pontinhos E volta mais uma vez Com cuidado Pronto Ele vai aparecer Dessa forma aqui Mesmo assim O meu backup ficou bem longo ali Está vendo? Mas tem um outro macete A mesma coisa Eu vou clicar aqui Nessa setinha aqui E várias vezes aqui também Nos três pontinhos Clica aqui na setinha E várias vezes Três pontinhos E volto mais uma vez Com cuidado Galera É chato Mas o método É esse Se em algum momento Apareceu aqui para vocês Samsung cloud Não clique atualizar Senão vai ter que fazer Um hard reset no aparelho E começar tudo de novo Volte e tenta fazer Até dar certo Agora o que nós fazemos? Vamos tirar aqui E vamos selecionar Simplesmente Os apps que a gente quer O backup Que é o notification bar E o pack disable pro Só esses dois que a gente quer Então é só clicar em ok Nos dois Pronto Reduziu muito bem O backup ali Está vendo? Agora a gente clica em restaurar E clica em instalar Com certeza Clica em instalar aqui E ele vai restaurar Os dois apps Se você clicar em restaurar Todos os aplicativos Vai dar certo também Porém vai ficar meio bagunçado Na hora que você for voltar Pro menu principal E vai demorar um pouquinho Bom Porque vai estar todos Os seus apps Show? Bom Aplicativos e dados restaurados A gente clica em ok Clica aqui em mais tarde Não faz diferença E agora a gente volta tudo Volta pro menu principal Vamos só ver se baixou Aqui certinho Está aqui Chegou aqui O notification bar E o pack disable Então vai dar bom Agora nós voltamos aqui Para as configurações Config Engrenagem cinza Vamos aqui Em privacidade Cadê que eu não estou achando Aqui Vamos em privacidade Gerenciar permissões Vamos aqui em memória Vamos clicar aqui Nos três pontinhos E vamos mostrar Sistema Show Carregou Agora nós procuramos aqui Geralmente Está mais aqui embaixo Na letra P também Quase sempre está em ordem Vamos pesquisar Por pack disable pro A gente clica Vamos clicar aqui Permitir gerenciamento De todos os arquivos E dá um permitir Pronto Agora a gente volta tudo Volta lá pra Nosso menu E agora nós vamos abrir O notification bar Isso aqui galera Basta atenção Notification bar Vamos abrir ele Vamos clicar aqui em acessibilidade Vamos deixar isso aqui Aqui pra baixo Vamos aqui Serviços instalados Notification bar E vamos ativar E vamos ativar Dá um permitir Show Agora a gente volta com muito cuidado Mais uma vez Até essa tela aqui Vamos clicar em notificações E aqui ó Notification bar A gente ativa a permissão também Ele vai carregar pra essa página aqui Pra gente saber se deu certo A gente desce aqui ó Desceu a barra de navegação aqui Então deu tudo certinho aqui Nessa barra aqui dos atalhos A gente volta tudo Volta Pronto Agora Bastante atenção galera Vamos descer aqui ó Né? A barrinha dos atalhos Vamos desativar o Wi-Fi Ó Sumiu ali Desativar o Wi-Fi Lembrando que tem que tá sem chip Tá? Então se o senhor tá com chip Já tira de uma vez Beleza? Tira chip aí Acesse a rede Tira tudo Tem que tá sem rede aí Show Agora vamos abrir aqui ó Pack Disable A gente clica nele aqui Vamos ativar essa opção aqui ó IAGR E Enable Admin E aqui embaixo Ativar Ele vai carregar aqui Aqui a gente espera Vamos descer mais uma vez ó A barrinha aqui dos atalhos né A gente ativa o Wi-Fi agora Ó A gente espera da conexão com a internet Né? Sumiu a interrogação Ficou escurinho Quer dizer que deu conexão Levantamos aqui Subimos aqui Vamos dar um continuar Agora a gente aguarda Beleza? É Aqui é normal demorar um pouquinho tá? Se você fez que nem eu Só com os dois apps aqui de backup Vai ser bem rapidinho Se você usou a sua conta principal Com vários apps Vai demorar um pouco mais tá? De 5 a 10 minutos Super normal É só esperar Bom Show Carregou Apareceu os apps aqui ó Aqui na lupinha de pesquisa A gente clica aqui Vamos digitar Setup Posso descer o teclado aqui ó E vamos usar esse aplicativo aqui O terceiro que apareceu Que é a configuração do Android A gente vai clicar nele aqui Vamos clicar nessa opção aqui ó Disable Eu só clico aqui Disable Show Com muito cuidado eu volto uma vez E agora a primeira opção Assistente de configurações De configuração Samsung Eu vou clicar aqui E aqui eu vou simplesmente dar um clear data ó Clear data Repare que o data size zerou Então quer dizer que vai dar certo Agora a gente volta uma vez Volta mais uma vez E pronto Ele já vai agora aqui Iniciar Na Na One UI Mesmo da Samsung Beleza Se o seu apareceu aqui um Abriu aqui ó Uma janelinha Vocês vão clicar na primeira opção Tá? Dois cliques na primeira opção Caso tenha travado a janelinha aqui De Da OS Loud Se não me engano Então vocês cliquem aqui duas vezes Na primeira opção Beleza? E ele vai carregar pra mesma quadra aqui Que o meu carregou Agora galera Simplesmente ó Pode pular Tá? Não precisa de fazer o backup Só fazer as configurações iniciais Do Do aparelho E o Galaxy Zero 3S Já vai estar Desbloqueado aí Galera Agora Vamos só fazer um hard reset Aqui no aparelho tá? Lembrando aqui Pra fazer essa formatação Hard reset Hard reset não Perdão Vamos só formatar ele mesmo Pelas Configurações aqui normal tá? Lembrando que toda formatação Deve ser feita com no mínimo 60% de carga Tá? Pra não brecar o software aí Show? Agora nós vamos aqui em Configurações Descemos tudo aqui ó Sobre o telefone Vamos aqui ó Restaurar Restaurar padrão de fábrica Redefinir Apagar tudo E ele vai pedir a senha Da nossa Samsung Account Beleza? Então a gente só coloca A nossa senha aí ó Vou colocar a minha aqui rapidão Só pra mostrar pra vocês mesmo E Dá um ok E aí o aparelho vai Formatar Vai iniciar Sem Samsung Account Sem conta Google Sem senha padrão Sem nada Vai tá desbloqueado Show? Galera Quem puder escrever Deixar um like aí Fortalece demais hein Conta Google Galaxy A03 Android 11 Atualizado em 2022 Meto também vai sair pra 2023 Em diante Lembrando aqui Se tiver no Android 12 Vou deixar o link na descrição aí Beleza? E se você quiser fazer pelo PC também Faça por sua conta e risco tá? Porque todo procedimento pelo PC Tem risco do aparelho Então Quem já é técnico sabe disso Vou deixar o link na descrição também Show? Galera Quem puder escrever Deixar um like aí Fortalece demais hein Tamo junto Valeu